Está pensando em comprar um Airfryer mas ainda não sabe qual modelo escolher? Então dê uma olhadinha nessa lista que montamos com o top 5 melhores Airfryer custo-benefício para 2023. Selecionamos os modelos mais vendidos e bem avaliados do mercado, visando a qualidade e custo-benefício de cada modelo. Então assista este vídeo até o final para não perder nenhuma informação importante e conseguir escolher o melhor modelo para você. Lembrando que o link mais seguro e com o melhor preço encontrado na internet de cada Airfryer estará na descrição do vídeo e comprando pela Amazon você ainda poderá parcelar em até 10 vezes sem juros. O primeiro modelo da nossa lista é a Airfryer Electrolux EAF30. Ela conta com 1.400 watts de potência e cuba com capacidade total de 4,5 litros. Ideal para você preparar diversas receitas sem utilizar um pingo de óleo, garantindo muito mais benefícios para sua saúde e também para o meio ambiente. Pois com a EAF30 você deixa de utilizar e descartar uma média de 24 litros de óleo por ano. Ela também permite cozinhar comida gostosa e saudável com até 90% a menos de gordura e quase 50% a menos de caloria. Vem equipada com botão seletor de temperatura e tempo, além de trazer muito mais praticidade ao preparo de suas receitas, pois a função garante que o alimento chegue ao ponto ideal com o mínimo esforço. Seu cesto é removível e antiaderente e traz facilidade na limpeza e na higienização do seu interior, deixando-a pronta para o uso sempre que desejar. Além disso, ela ainda conta com desligamento automático e luz indicadora de funcionamento. Ela conta atualmente com mais de 1.400 avaliações e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 489 a R$ 559, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. A próxima airfryer da nossa lista é a Midea França 414 Litros. Ela com capacidade de 4 litros e possui 1.500 watts de potência. Você poderá preparar alimentos crocantes por fora e macios por dentro para toda a família. A fritadeira vem com cesto removível e bandeja de material antiaderente, o que torna a limpeza muito fácil. E caso você prefira, as peças também podem ser colocadas na máquina de lavar louça para uma limpeza ainda mais rápida. Além disso, ela também possui baixa emissão de odores e gordura, deixando sua cozinha limpa e saudável. Com a função de timer e desligamento automático ao retirar a bandeja, você pode ter certeza de que sua fritadeira está segura e pronta para uso. Seus botões mecânicos são práticos e fáceis de usar, permitindo que você ligue o produto em apenas dois toques. Você também pode escolher a temperatura ideal para preparar seus alimentos com várias opções até 200 graus Celsius. Com a função de timer, você pode escolher o tempo de cozimento perfeito para seus alimentos com várias opções de até 60 minutos. A Mideia 4 litros também vem com leds indicadores de funcionamento do termostato e timer, garantindo que você esteja sempre ciente do que está acontecendo. Além disso, ela também conta com uma trava de segurança para a liberação do cesto de alimentos, garantindo que seus alimentos permaneçam seguros e sem acidentes. Ela conta com mais de 7.600 avaliações reais no site da Amazon até o momento, e nota média 4,9 de 5. Já o seu preço pode variar entre 549 reais a 759 reais, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. O próximo modelo da nossa lista é a Airfryer Electrolux EAF31. Equipado com uma cuba de 4,5 litros total de capacidade e 1.400 watts de potência, você poderá preparar diversos tipos de receitas deliciosas que ficarão crocantes por fora e macias por dentro. A fritadeira elétrica ainda possibilita fazer fritura sem óleo e saborosa, além de oferecer benefícios à sua saúde e ao meio ambiente, pois você deixa de consumir e descartar na natureza até 24 litros de óleo por ano. O modelo também permite cozinhar comida gostosa e saudável com até 90% a menos de gordura e quase 50% a menos de caloria. Ela vem equipada com botão seletor de temperatura e tempo, além de trazer ainda mais praticidade ao preparo de suas receitas, pois a função garante que o alimento chegue ao ponto ideal com o mínimo esforço. O cesto removível e antiaderente traz facilidade na limpeza e na higienização do seu interior, deixando-a pronta para o uso sempre que desejar. Ela também conta com desligamento automático e luz indicadora de funcionamento. Ela conta com mais de 130 avaliações reais de compradores no site da Amazon até o momento, e nota média 4,5 de 5. Já o seu preço pode variar entre 699 reais a 749 reais, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Antes de irmos para a próxima Airfryer da nossa lista, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo nosso. Não vai te custar nada e nos ajuda demais a continuar crescendo. A próxima Airfryer da nossa lista é a Mundial AFN40. Ela conta com 1500 watts de potência, e junto com a tecnologia de circulação de ar quente, traz muito mais rapidez para os seus preparos. Além disso, ela também conta com um cesto quadrado com capacidade para 4 litros, que acomoda melhor os alimentos, permitindo assar por igual. Ideal para preparar diversos tipos de receitas para toda a família, sem contar que ela deixa os alimentos crocantes por fora e muito macios por dentro. Ela conta com um design compacto e moderno, que não ocupa muito espaço em sua cozinha. Além disso, seu cesto possui antiaderente Durafon, tecnologia exclusiva da Mundial, que não permite que os alimentos grudem no fundo do cesto. O cesto também é removível, facilitando ainda mais na hora da limpeza, e você também poderá lavá-lo na lavadora de louças. Seu painel é moderno e feito em inox, com controle de temperatura que chega a 200 graus, além de também possuir timer de até 60 minutos com desligamento automático. Ela conta com mais de 10 mil avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,7 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 749 a R$ 859, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. E o próximo e último modelo da nossa lista é a Airfryer Mondial AF31. Ela conta com 1.500 watts de potência e possui um cesto com 3,5 litros de capacidade. Além disso, seu cesto também é removível e conta com antiaderente Durafon, que não permite que os alimentos grudem no fundo do cesto. Além de ser extremamente fácil de limpar e podendo ser lavado na lavadora de louça, ela conta com um design bonito e compacto, cabendo perfeitamente no balcão da sua cozinha. Além disso, ela também conta com a incrível tecnologia de circulação de ar que possibilita agilidade no preparo de suas receitas. Além de deixar seus preparos crocantes por fora e macios por dentro. A Mondial AF31 conta com controle de temperatura de até 200 graus, além do timer de 60 minutos com desligamento automático e aviso sonoro. Ela conta com mais de 15 mil avaliações no site da Amazon até o momento, e nota média 4,8 de 5. Já o seu preço pode variar entre R$ 649 a R$ 789, mas comprando pelo link indicado na descrição do vídeo você pagará muito mais barato. Agradecemos a sua companhia neste vídeo. Fique agora com outros vídeos do nosso canal e deixe nos comentários qual das Airfryer mais chamou a sua atenção. Muito obrigado e até o próximo vídeo.